Há um ditado que diz que sem saúde não somos nada. Realmente é terrível perder a saúde, porém há ainda uma coisa pior que isso. Quando nosso coração é afligido por temores, quando olhamos ao redor e tudo é um caos, quando somos surpreendidos por acontecimentos que mexem com nossas emoções e sentimentos e vivemos atormentados, de nada vale o dinheiro e a saúde, o bom emprego e até mesmo a família se não vivermos em paz. Não é por acaso que Jesus é chamado o príncipe da paz. É somente nele que conseguimos descansar o nosso coração e sentir refrigério. Apesar de toda e qualquer circunstância, é possível viver em paz num mundo cheio de guerras quando se está aos pés de Jesus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3 Eu desejo que você tenha paz.